As TVs passaram por vários momentos desde as antigas versões de tubo, grandes e desajeitadas. O segundo ato delas foi a chegada de cores, que foi uma revolução na época, após vier as TVs de tela plana com novas tecnologias de imagem. Elas foram evoluindo, ficando maiores e com melhor imagem, chegando ao passo das Smart TVs, aquelas que possuem conectividade com internet, aplicativos e algumas novas funcionalidades. Agora, meus amigos, a Samsung dá boas-vindas à era AI TV. A inteligência artificial está por tudo. Agora, as TVs da Samsung entram em um outro nível de uso dessa tecnologia. São cinco grandes benefícios que a inteligência artificial é aplicada e são esses os cinco motivos que você deve comprar uma AI TV da Samsung. A tecnologia 8K AI Upscaling da Samsung usa redes neurais e um banco de dados interno. Ela sabe qual conteúdo está tocando e ajusta a imagem da melhor forma possível para entregar nitidez e melhores cores. Quando a imagem está sendo exibida, ela é processada ao mesmo tempo, e a inteligência artificial procura no banco de dados semelhanças para melhorar os cenários, objetos e rostos. Assim, ela entrega uma imagem mais clara e nítida. Para você ter ideia, o Upscaling consegue melhorar 46% de conteúdos SD para 8K. O conteúdo HD melhora cerca de 63% e Full HD 75%, ou seja, ele chega em torno de 6K. E o 4K fica até 90% escalado para 8K, ou seja, cerca de 7.2K. Para conseguir todo esse processamento, a Samsung implementou uma nova unidade de processamento com 512 redes neurais na TV QN900D. Isso é 8 vezes a mais do que o ano passado. Em termos de comparação, uma é uma NPU 2 vezes mais rápida, uma GPU 2.2 vezes a mais rápida e uma CPU 30% mais rápida. Assim, ela consegue processar muito mais coisas ao mesmo tempo. Com toda essa tecnologia, a gente não precisa mais ir atrás de conteúdos nativos em 8K, já que essa TV tem todo o processamento AI para transformar conteúdos para essa resolução. E o segundo motivo é o AI Motion Enhancer Pro. Esse é o sistema de ajuste de movimentos. Quem assiste corridas ou futebol sabe do movimento da câmera, né? E muitas vezes surgem aqueles chamados fantasmas nas imagens. Isso é um borrão da imagem quando a frequência de transmissão não é suficiente e a TV não tem tecnologia para suprir isso. O AI Motion Enhancer entra no jogo para resolver esse problema. A AI TV da Samsung analisa automaticamente o conteúdo que é exibido. Ele ajusta a taxa de quadros do conteúdo para minimizar o borrão e as interrupções. Assim, proporcionando então uma visualização bem mais suave e detalhada. Outro caso de aplicação da tecnologia é para os letreiros de notícias. Aquele borrado das letras passando é corrigido e as palavras ficam nítidas para você ler. A tecnologia de movimento AI da Samsung consegue transformar 30 em até 120 frames, quadruplicando os frames por segundo, podendo ir em até 240 Hz na resolução 4K, já que esse painel dela é nativo nessa frequência. Agora, soma o AI Upscaling com o AI Motion Enhancer e teremos uma ótima experiência em games. É o que a Samsung chama de AI Auto Game. Com o novo processador NQ8 AI Gen 3, a TV identifica o tipo de jogo e ajusta as várias configurações, não só de gráfico, mas também em áudio, para entregar aquela melhor experiência em jogos conforme o game que a gente está rodando no momento. As explosões são mais detalhadas e vibrantes, o campo de futebol fica ainda mais verde e o som da torcida muito mais imersivo. E por falar em som, a Samsung apresenta o AI Sound com o Dolby Atmos. A TV consegue identificar aqueles movimentos de objetos e otimizar a qualidade sonora no chamado som em movimento Pro. Por exemplo, na QN900D a gente tem 90 watts RMS de potência sonora, com 6.2.4 canais de áudio e um woofer que já está integrado nela. O som emitido em movimento fica ainda mais evidente nessa TV. O legal é se você tiver uma soundbar da Samsung já conectada, aí vai somar o som da TV ao da soundbar de forma integrada. Então quem curte um som de qualidade vai curtir essa tecnologia. O AI entra em ação aqui com a percepção por parte da TV do conteúdo que você está assistindo. E ele vai nos ajustes de diálogo onde detecta que tem mais ruídos no segundo plano. E automaticamente regula isso deixando a conversa muito mais clara, sem a necessidade de você ficar aumentando ou diminuindo o volume. Além disso, quando a TV está conectada a uma soundbar da Samsung, ela utiliza o seu processamento com o AI para comandar a barra de som. Dessa forma ela traz aí uma orquestra muito mais afinada. E quem sonha em ter uma casa inteligente pode contar com a tecnologia SmartThings. Quando essa função estiver presente aí na sua TV Samsung, saiba que ela funciona também como um hub, que conecta aí vários dispositivos que precisam dessa função, aqueles sensores que usam pilhas. E melhor, você pode usar a TV ainda para centralizar todas as ações da sua casa inteligente. Uma das grandes novidades desse modelo aí é o Hub Zigbee. Com o SmartThings na TV, qualquer dispositivo conectado dentro da casa pode ser ligado ou desligado utilizando o controle remoto da TV. A Samsung pensou ainda na segurança de seus dispositivos e aplica uma camada extra de segurança chamada de NOX. Segurando então que seus dispositivos conectados dentro de casa estão protegidos contra aquele acesso externo. Quando você estiver fora de casa, somente os celulares aprovados por você vão ter acesso e controle dos dispositivos internos da casa. Mais uma camada de segurança, muito bom. E por fim, uma função que eu gostei muito, o AI Energy Mode. A TV agora conta com um sensor de luminosidade. Então ela detecta automaticamente o nível de iluminação do ambiente onde está. Aliado a isso, ela interpreta qual o conteúdo que está sendo exibido no momento e ajusta o nível de brilho da tela para encontrar aquela melhor representatividade de imagem sem desperdiçar energia. Os celulares têm essa função similar com o brilho automático da tela. A TV herdou essa tecnologia e ela aprimorou ainda mais. Ao invés de então só analisar a luminosidade externa, ela também se importa com o conteúdo que está sendo exibido. Afinal, ninguém quer ver uma paisagem verdinha com pouca vibração. Quanto mais brilho, mais energia as TVs gastam. Então se você está em um ambiente escuro, não há tanta necessidade de emitir luz na TV. Até às vezes eu estou assistindo um conteúdo no quarto com as luzes apagadas e passa um tempo e o ambiente está todo escuro. E quando a cena clara exibida, chega a doer os olhos. Isso não acontece com o AI Energy Mode ativo. Inclusive, o SmartThings possui um mapa 3D no aplicativo, que possibilita então acompanhar o gasto de cada aparelho em kWh e quanto isso representa em reais. Já que a inteligência artificial pega essa informação do custo de tarifa com a provedora de energia local para saber o gasto exato de cada um dos dispositivos conectados. Então dá para até criar uma meta de gasto mensal e acompanhar tudo pela TV. Ah, e você não precisa fazer configuração alguma para essas funções funcionárias. Elas já estão ativas nas novas AI TV da Samsung. nos modelos Neo QLED QN900D, 8K essa TV. Tem a Neo QLED QN90D e QN85D, as duas são 4K. E a S95D, que é a nova TV OLED 4K da Samsung. Todas essas novidades estão presentes então nos novos modelos de TV da Samsung aqui em 2024. E por falar nisso, eu já vou aproveitar e levar uma dessas para casa para testar e trazer um review completinho para vocês. Gostaram do vídeo? Deixem aí nos comentários qual dessas tecnologias você mais usaria na sua casa. Se é tecnologia para melhorar jogos, se é tecnologia para melhorar o upscaling, pegar um conteúdo antigo e transformar ele em um conteúdo novo, ou quem sabe economia de energia é a sua praia. Deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.